E você, que você sofreu um acidente, como que foi esse acidente? Você pode contar pra gente? Tava vindo comprar um frango pra minha mãe e uma coca. Fui atravessar a rua e tava vindo dois carros em perseguição. Nessa que eu fui olhar, só ver o reflexo. Pau, nossa, batendo no meio da minha moto. Ah, tava de moto. É, aí o carro bateu bem no meio assim mesmo, sabe? Assim, bem no meio assim, até que... Deco mesmo assim, que quebrou meu osso em cinco pedaços. Fatura exposta a tudo. Nossa! Meu osso ficou... Quanto tempo faz isso? Faz uns cinco anos já, cinco anos até. Aí tinha um moleque que tava comigo. Eu levantei, eu olhei pra ele e tava com a boca toda sangrando assim. Eu olhei pra ele e falei, nossa, filha, você parece que perdeu todo o acidente da boca. Aí ele olhou pra mim e falou, ai, 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 eu acho que dá meu parceiro. Eu falei, que que foi, louco? Que que foi? Nossa, né? Ele pra ele deixar eu olhar pra minha perna. Rapaz, quando eu vi... Ah, você não sentiu a dor assim, na hora? Na hora não sente. Eu quebrei as duas pernas também no acidente. Sério? Eu fiz live ao vivo. Eu liguei pro resgate, que tava no meio da Anchieta. Não tinha nenhum carro. Era o quê? Quatro horas da manhã. E você não sente nada, mano. Sério? Você não sente nada. É vazio em mil graus. Só depois que eu vi, eu fiquei desesperado. Eu senti dor. Fiquei desesperado. Vim uma parte de osso pra fora. Tô espetado assim. Nossa. Tu dá aberto. O osso durão, uma grosso. Eu falei, nossa, meu Deus. Meu acidente tem imagens fortes no YouTube, mano. Imagem do meu pé. Sério? Os caras cortando o carro. É difícil, mano. Você sofreu esse acidente? Ficou a estrutura exposta? Ah, eu fiquei de gaiola também, uma cota. Aham. É sofrimento, por causa de gaiola. Quando eu era pequenininho, eu também uma vez fui inventar isso. O que é isso, por causa de gaiola? Gaiola é aquela... É isso daqui, ó. Eu vou ter uma foto. Eu também tenho. Deixa eu ver. Ah, tipo aquele negócio que você coloca na perna? É. Ah, acho que eu sei. Vocês sabem. Sei. No meu carco doco, falar pra você, eu coloquei nas duas pernas, mano. Passou até na televisão, na época. No meu acidente, todo mundo falou que eu tava loucão de cachaça. Olha como ficou minhas pernas. Ah, eu sei. É isso aqui que é? Gaiola. Ah, tá. Ele ficou... Eu fiquei sete dias, porque eu paguei a cirurgia e reconstruí o pé. Agora ele já foi pra casa com a gaiola, né, mano? Sério? Aí, tipo, já complicou mais um pouco pra ele, tá? Eu já não tive sequela agora. Ele ficou um pouco sequela. Você ficou com esse problema, a diferença, né? Uma da outra. É, uma maior e uma pequena. Quantos centímetros? Três centímetros, cinco centímetros, eu acho. Mas deve ser ruim, assim, né? Pro dia a dia, né? Pro dia a dia, né? Pro fazer as coisas. Não, nem nada. Não, você nem... Já faz cinco anos. Nem sentando mais dor, mas... Eu vi que o Paulinho da Capitá vai dar de presente pra você o tratamento, né? É, Paulinho, mandrake, mandrake. Gratidão, hein? Já mandou o homem procurar o médico, tudo, no nome do homem. Legal, né? Beleza. Como que foi, assim? Ele mesmo? Foi. Ele foi e mandou mensagem pra mim, pá. Foi aquele caso que eu te falei. Eu mandei mensagem. É! Fala aí. Que a verdade é só uma, tá ligado? Sim. Ele mandou mensagem. Aí, tipo, o Paulinho é maloqueiro, mano. Paulinho sentiu no coração e falou que vai abençoar ele, tá ligado? Gratidão. Bonito, né? Paulinho é maloqueiro, mano. O Paulinho é um moleque que vem do Guido também, tá ligado? Então, ele sabe como que é o sofrimento, tá ligado? Muitas vezes, nós ajudamos vários sem futuro, mano. Então, o que é que ajuda umas pessoas, assim, que é boas, tá ligado? Sim. E Deus dá em dobro, né? Ah, eu falo pra você, mano. Esse moleque aqui, moça, não é à toa que ele tá fenômeno. A mãe dele no joelho no chão e ele na rua fazer uma palhaçada, mano. Eu vi eles no Instagram.